Naqueles dias, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Sua missão era levar uma mensagem divina a uma virgem que estava prometida em casamento a um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Entrando onde Maria estava, o anjo disse a ela. Alegre-se, cheia de graça. O Senhor está com você. Ao ouvir as palavras do anjo, Maria não entendeu e ficou imaginando o que significava aquela saudação. E o anjo continuou. Não tema, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai conceber e dar à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e vai se chamar Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo. Como isso vai acontecer, se nem casada eu sou? E o anjo respondeu. O Espírito Santo descerá sobre você e a força do Altíssimo vai lhe envolver com a sua sombra. Por isso, o menino que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua prima, concebeu um filho na velhice. E este já é o sexto mês daquela que é considerada estéreo. Porque para Deus, nada é impossível. Então disse Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo afastou-se dela. Após o anúncio do anjo, Maria se dirigiu apressadamente para a região montanhosa de uma cidade de Judá, onde morava sua prima Isabel, que também estava grávida. Isabel ficou muito contente com a visita da prima. Elas conversaram sobre a gravidez de Maria e sobre o menino que ela trazia no ventre. Maria estava grávida há pouco tempo, enquanto que Isabel já passava pelo sexto mês de gestação de seu filho João Batista, primo de Jesus. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa. Passados os meses, Maria deu à luz seu filho primogênito e envolvendo a criança em faixas, reclinou-a no berço improvisado em um coxo de animais. Maria teve que dar à luz em uma estrebaria, porque ela e José estavam em viagem e não conseguiram outro lugar para passar a noite. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seus rebanhos durante a madrugada. Um anjo de Deus apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, deixando-lhes muito assustados. Então o anjo disse Não tenha medo. Eis que anuncio a vocês uma boa notícia, que será alegria para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi um salvador, que é o Cristo Senhor, e este será o sinal. Vocês acharão um recém-nascido envolto em faixas e colocado em um coxo de animais. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, os pastores falaram entre si. Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado no bercinho improvisado no coxo dos animais. Vendo a cena, contaram o que o anjo lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam ficavam admirados com as coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto e que estava de acordo com o que tinha ouvido do anjo. Completados os oito dias para a circuncisão do menino, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Legenda Adriana Zanotto